DJ LD, do Complexo da Penha Joga dentro do carro, bicho e come no banco de trás Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Bota tudo na minha chota Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Bota tudo na minha chota Carro bicho, 157, bebê Carro bicho, 157, bebê Tô, 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 do Complexo Carro bicho, tô Complexo 157, bebê Tu, tu gosta de adrenalina Se amarra num perigo e quer fuder Com os menor que vai e bicho Carro bicho, 157, bebê A nossa tropa rouba do Dante É o coração das putes Que gosta do nosso mundo Balançada, né? Lance com a pão de balacos Não dá pra escolher se quer na nave ou na suí Do, do, do Complexo 157, do Complexo Carro bicho, 157, bebê LZ tá demais O PC tá demais O TASC tá demais Joga dentro do carro, bicho e come no banco de trás Joga dentro do carro, bicho e come no banco de trás LZ tá demais O PC tá demais O TASC tá demais Joga dentro do carro, bicho e come no banco de trás Joga dentro do carro, bicho e come no banco de trás Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Bota tudo na minha chota 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157